Passo marcado. Interromper gravação. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, galera do canal Manos da Acessibilidade. Estamos chegando com o episódio número 9, é isso mesmo, né? O episódio 9 do nosso Manoscast. Então, galera, antes de começar o nosso podcast, já vou pedindo pra você deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, já somos 174 inscritos aí no canal, né? É pra fortalecer a corrente, como diria um amigo dos caras aí, né? Isso aí é do lateral. Fortalecer a corrente aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Podcast de hoje, nós vamos falar um pouco das nossas vivências, né? Num colégio regular, né? Numa escola pra deficiente visual, né? A gente quer deficiente visual um pouco da nossa experiência em colégios. Pessoas que enxergam, entendeu? Pra começar, ô, Brunão, boa noite pro senhor aí. Boa noite, rapaziada. Galera do YouTube também. É, ô, galera, o Gabriel, ele daqui a pouco ele tá chegando aí, tá? Ele falou que ia atrasar um pouco aí. E o nosso amigo Otávio não pôde estar aqui, né? Porque ele tinha alguns compromissos também, tá? Então, ô, Matheus, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos iniciar esse podcast. Ô, Brunão, eu queria saber do senhor aí, um pouco da sua experiência em escola regular. Então, galera, basicamente, eu entrei na escola no primeiro período. Eu tava de três pra quatro anos. E aí eu... Era uma escola pequena, aqui perto da minha casa, né? E nessa escola, né? Era só eu, de deficiente visual, que tinha lá. E lá, né, eu conseguia fazer as coisas normalmente, que nem todo mundo, né, brincava. Com os outros meninos. Né? Aí, né, uns quebravam brinquedos dos outros, mas enfim, né? Estudar também, eu consegui estudar, né? Normalmente. Aí tinha a coisa que eu... Tinha atividade, pelo que eu me lembro, tá? Isso é coisa de, o quê? Uns 14 anos atrás. Pelo que eu lembro, a professora, ela, às vezes, me dava um explicou o que que é no último podcast. E quantos meninos faziam algum desenho. Enfim, foi uma boa experiência. Aí depois, no segundo período, eu passei por uma escola maior, né? Que não tão longe assim daqui de casa. É uma escola já maior, né? E também minha experiência foi boa. Nessa escola, eu já tinha, né, ajudantes. Que elas, né, me auxiliavam dentro da sala de aula, no que eu precisasse. Passavam as provas pra Braille, né? Aí eu fazia essas provas. E aí elas transcreviam as provas, entregavam pros professores que iam lá, corrigiam e lançavam minha nota. A questão das provas era assim. Aí também tinha o quê? A questão de copiar matéria. E eu copiava que ou as ajudantes ditavam pra mim, ou se não os meus colegas. Quando eram elas, era algum colega meu que ditava matéria pra mim. Na ampla maioria das vezes, eu conseguia copiar as matérias de boa. Agora, tinha a vez que ninguém ditava as matérias. E eu também não tinha iniciar a equipe de pedir, né? Aí complica os negócios. Mas aí, na maioria das vezes, eu copiava as matérias. E as provas, galera, não tinha mordomia, não, de diminuírem, tirarem questões, não. Era tudo prova quilométrica. Com texto quilométrico, mano. Era um texto que dava, sei lá, duas, três páginas em braile. Aí tu respondia umas duas ou três questões com esse texto. Aí depois era mais um texto. Pra tu responder mais umas três questões, mais ou menos. Eu demorava mais que o resto do pessoal pra fazer essas provas, né? Tinha a prova que eu ficava três horários fazendo. Mas eu tinha que entregar a prova toda, né? Toda feita lá. Aí os professores corrigiam e lançavam a minha nota lá. E basicamente, nessa escola foi isso. Aí depois eu fui pro ensino médio estudar na mesma escola que o Caio, Otávio e o Gabriel. Nessa escola já tem... A gente não tem ajudantes, né? A gente tem que se virar lá dentro da sala de aula. Agora, uma coisa que tem lá que eu acho errado é que as provas... Os professores, eles às vezes diminuem questões pra gente demorar menos tempo. Por que que eu acho isso errado? Porque, tipo assim... A gente... Quando eles tiram questões das nossas provas, por um lado a gente pode fazer mais rápido. Mas por outro... Acontece que a gente tem menos chance de... De pontuar do que as outras pessoas. Fora aqui, isso é um certo capacitismo, né? Porque, tipo assim... Pô, você tira as questões da prova do cara só porque o cara não enxerga? Isso pra mim, cara, isso não entra na minha cabeça, tá ligado? Mas também foi uma experiência relativamente boa, né? Que, tipo assim... Os meus colegas aqui ditavam matéria pra mim, né? Na maioria das vezes. E, basicamente... É isso por enquanto, galera. É, o Bruno, só... Ô, Bruno, só pegando um gancho no que você falou... Eu concordo, né? Se é uma escola regular, né? E a gente tem os mesmos direitos que os outros... Eu acho que a gente tinha que ter o mesmo direito também nas provas. Independente se a gente vai demorar três, quatro, cinco horários pra fazer, né? Só essa observação... Eu acho também, viu? Independente se a gente vai demorar três, quatro, cinco... Demorar outro dia pra fazer. Porque é melhor a gente demorar mais dias pra fazer do que a gente ganhar menos pontos, né? Não, é, mano. Assim, a gente ganha pontos de qualquer jeito. Porque, né? A prova, ela não passa a valer menos. Só as questões que passam a valer mais. Mas... Cara, não entra na minha cabeça. Pra mim, isso é um certo capacitismo deles. Exceto aquelas questões que têm imagem, né? Porque questão que tem imagem... Se eles não adaptarem a imagem pra gente conseguir fazer a questão de boas... Então é melhor retirarem a questão mesmo. Mas por vezes, cara, a gente tirava... Tinha professor que tirava a questão de leitura e interpretação de texto. Aí, isso nunca vai entrar na minha cabeça, velho. Não precisa. Não vai entrar. Pra mim, é um certo capacitismo. Como se eles estivessem falando assim... Ah, tadinho do cara. Ele é ceguinho. Vamos dar uma prova menor pra ele. Entende? Não precisa. Eu acho que se é uma escola regular... Eu acho que os direitos são iguais pra todo mundo, né? Minha opinião, claro. Pois é, minha opinião também. Deveres iguais, né, velho? Sim. Deveres iguais, não é só direitos iguais, não. Exatamente. Mas a gente vai... Meu, Bruno, boa colocação que você fez aí, né? Eu acho que tem que ter direitos iguais pra todos. Igual, se é uma escola regular, eu acho que os direitos são iguais pra todos. Modo de fala é falar. Acho que ninguém tem que ter benefício. Não, né? O que é que é que você tem que ter gravação? Caixa de seleção marcada. Eu tenho que ser visual mesmo, né? Pois é, né, mano? Botão desativar microfone. Controla. Modo de fala é desligado. Ô, Gabriel. Gabriel. Foi o Gabriel que chegou aí? Hein? Deixa eu ver aqui. Acho que ele pediu solicitado. Ai. Brunão que tá na comando da reunião aí? Não tá aparecendo, rapaz. Tá aqui, desactivar o microfone, activar a câmera. É, só tá... O satélite de diálogo, quando ela aparece, ela vem em primeiro plano. Parece que o Gabriel saiu. O satélite de diálogo aparece em primeiro plano, meu filho. Ele nem entrou. É, só tá eu, você e o... Matheus aqui. Ah, beleza. Na hora que o Gabriel chegar, então... Ô, Matheus, a mesma pergunta que eu fiz pro Brunão, eu quero saber do senhor sobre a sua experiência em escola regular. Então, vamos lá. Eu comecei a minha vida escolar em 2006, lá no Instituto São Rafael, quando eu entrei. Então, eu, diferente do Brunão, eu não estudei em ambiente regular a vida toda. De 2006 até 2015, que foi onde eu terminei o ensino fundamental, eu estudei numa escola no Instituto São Rafael, né? O pessoal aqui de Minas Gerais conhece, é uma escola bem... é a única escola aqui do Estado exclusiva ali pro deficiente visual, né? Que também recebe pessoas que, além da deficiência visual, tem outro tipo de deficiência. Enfim, é uma escola que... preparada pra isso, né? Só que lá é até o nono ano, né? Você começa lá na educação infantil, lá, e depois vai até o nono ano. Então, eu fui alfabetizado lá, o uso do Braille, enfim, aprendi lá informática, outras coisas, enfim. Então, a partir de 2016, eu comecei a... eu fui pro ensino médio, né? numa escola aqui onde eu moro, né? E aí, cara, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente da que eu tava acostumado, né? Porque, geralmente, naquela época, não sei se... hoje eu não sei como é que é, né? Muita coisa mudou, mas a época lá eu era acostumado numa sala onde tinha o quê? Cinco, seis alunos, por aí, sete, no máximo, nove. Aí, no ensino médio, cara, eu, numa escola regular, ali são 40 alunos, até 45 alunos, né? Então, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. No início, foi um pouco complicado, né? A questão da adaptação, novos professores, enfim, professores que nunca trabalharam com quem tem deficiência visual, com quem é cego, né? E aí, eles acabam tendo que aprender também com a gente, né? Eles aprendem com a gente. E foi isso, cara. Nos primeiros dias foram compreendendo, né? Mas, com o passar do tempo, as coisas foram se ajeitando, né? Eu fui explicando para os professores como que eu fazia, que eu utilizava um computador para poder anotar, para poder copiar a matéria ali, fazer as provas também, porque o São Rafael demora demais imprimir provas. Então, não tinha como esperar até para facilitar para os próprios professores, né? E depois, cara, entrou lá na escola que eu estudei um um cara que tem o autismo, né? O autismo dele é leve. Aí, o que acontece? É um autismo tranquilo, é um cara muito gente boa, um cara que também, na medida do possível, entendia as matérias e tal. Então, o que acontece? ele entrou, né? E pela lei, né? O ele tinha direito a ter um professor de apoio, ou seja, um ajudante ali para ajudar o cara. Então, o que acontece? Foi contratado, né? Uma professora de apoio para ele. E o que que a diretora dessa minha escola fez? Ela pediu para que essa professora de apoio também me ajudasse, o que me o que facilitou demais a minha vida. entendeu? Ela ficou ajudando eu e ele, né? E aí, cara, foi bem tranquilo, porque ela me ajudava, editava as matérias para mim, não precisava ficar pedindo ajuda muito para alunos, só quando ela não podia ir mesmo. E, cara, a experiência foi bacana, tá ligado? Porque eu, tipo, como eu falei no início, foi muito complicado, né? Mas depois aí, fui também me acostumando, os professores, demonstravam muito boa vontade em me ajudar e, quanto a essa questão de provas ou diferente do Brunão, cara, eu fazia todas as questões, cara. Se a prova tinha dez questões, eu fazia todas elas ali, né? Tal, seja interpretação, aí se tinha algum gráfico, o próprio professor ajudava ali, descrevia o gráfico ali, entendeu? E foi isso, cara, entendeu? A experiência foi bem bacana, né? Eu consegui fazer uns três anos aí, né? Consegui me formar nessa escola aí e é isso aí, tamo aí, né? É, interessante, né? o Marcos, interessante, é... Beleza, eu tava dando uma olhada aqui, eu vou contar um pouco agora, né, antes da gente começar um debate, né? Eu sempre deixo pra contar as minhas histórias no final, né? Eu sou apresentador do podcast, mas hoje, como a gente tá com o número reduzido aqui, né? Alô? Ah, não. Opa, vamos lá, então, nem precisa contar. Ô, Gabriel, boa noite pro senhor aí. Eu já começo te perguntando o seguinte, chegou aí, qual que é, qual que foi a sua experiência em escola regular? Boa noite. Boa noite, né, mano, primeiramente, aí, né, tive alguns problemas pra entrar aí, né? Não sei porquê, meu computador deu umas travadas aí também, conexão. Repete a pergunta, por favor? Qual foi a experiência? Sem problema, sem problemas. Isso acontece. Então, Gabriel, eu queria saber, né, os meninos aí já falaram, o Bruno já falou e o Matheus também, qual que foi a sua experiência? Como foi a sua experiência em uma escola regular? Ah, cara, diferente, né? Pois eu, no episódio anterior, né, tinha dito que eu fui alfabetizado no São Rafael, né, então lá é voltado para o deficiente visual, então lá a gente fez o nosso ensino fundamental por lá, né, então, assim, a gente vivia ali basicamente no mundinho, né, rapaz? onde todo mundo conhecia todo mundo, a gente sabia andar ali de core salteado na escola, né, enfim, e quando a gente foi ao ensino médio, isso deu uma mudada, né, rapaz? Os professores mudaram, a escola mudou, a quantidade de alunos, é importante que a gente diga isso mudou, né, porque eu saí do São Rafael com uma sala de seis alunos, vejam bem, sala de seis alunos, fui para uma escola regular, fui, me deparei numa sala de 40, então você sai numa sala de seis, onde você conhece tudo e todos, e vai para uma sala de 40. Cara, é, no início você, ah, você fala assim, putz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? O que eu venho arrumar aqui? Mas depois, enfim, depois eu acabei me acostumando, depois eu acabei me acostumando, né, ali na segunda, semana, terceira, ali, pá. É, é, é meio confuso, né, cara, você sair de uma sala de seis alunos igual eu saí e ir para uma sala de 40, né, mano, é uma desigualdade bem grande, assim, eu não vou dizer desigualdade, mas... é a diferença, mesmo. No, demais, muito diferente, o primeiro recreio que eu tive, não, um baque, um baque danado, assim, questão de pessoas e assim, tudo mais, né, mano? No, foi diferentasso, mano, a minha experiência, mas, é isso, né, mano, é isso, experiência, uma experiência, né, mano, lá na, no meu ensino médio, assim. É, é uma boa experiência, né, cada um, é, cada um tem a sua experiência, né, e isso é muito importante, né, porque, nem para todo deficiente visual, é fácil você sair, ter uma escola, é, uma escola inclusiva para uma escola que é para deficiente visual, né, nem para todo mundo, é fácil essa experiência. então, eu vou contar um pouco da minha experiência, já que a gente já está engatando aqui, é, eu, estive no São Rafael do primeiro até o quinto ano, né, fui para uma escola regular, é, no sexto ano, fiquei lá do sexto, no ano, eu tive acompanhantes nessa escola, elas me ajudavam a ditar, é, a ditar, me levar no banheiro, a beber água, me levar no recreio e tal, e aí, quando ela não ia, quando essa acompanhante não ia, eu ficava meio que, é, meio que sem copiar, né, sem copiar nada, porque ninguém, ela não, quando ela não foi, né, quando ela não ia, eu ficava sem copiar a matéria, porque ninguém, se propunha a ditar, propunha, me ajudava, né, no que tenso, oi, que tenso, hein, é, pois é, pois é, é, e aí, os diretores falavam que eu não tinha direito a acompanhante, não sei o que, né, daí acabou que, é, quando, não tinha, quando não ia, quando a acompanhante faltava, e aí, tinha outro menino, é, que estava precisando, eu ficava sem acompanhante, eu não tinha direito. é porque eles olham o caso de mais necessidade, assim, né, se você tem a deficiência visual, entre eles, ali, tem um autista, por exemplo, a cara que eles vão dar prioridade ao autista. sim, sim. Verdade. O que eu expliquei, né, cara, vai muito também da, da escola, né, a diretora, onde eu estudei, ela teve, bom senso, né, porque tinha um autista na minha, escola, e, e, ele tinha direito a um professor de apoio, então, a professora, ela, também me ajudava, a pedido dela. Mano, mas essa questão de ter ou não ter acompanhante, é porque o Caio, é, ele não estudou durante esse tempo que ele falou aí do ensino fundamental dele, numa escola pública. Eu não sei se as escolas públicas têm, né, esse, essa questão de contratar acompanhante, né, depois alguém me conclui, mas acho que tem, não tem? Escola pública? Só sei que na escola que nós estudamos, não tinha não, né, velho? No ensino médio. Não tinha, não tinha, mas, por um lado, eu acho bom. Ah, é bom que a gente acaba por ter mais independência, né, mano? Sim. É, só avisando que a chamada vai terminar aí. Verdade, eu não concordo por causa disso, mano. Professor passa trabalho em grupo ali. Você fica meio a ver navios, né, mano? Você vai, você se interage ali, mano. Quando a pessoa te dita a matéria, cara, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da minha sala, assim, conhecer um pouco mais, assim, porque eu não sou muito... Então, galera, eu vou estar saindo daqui e o link da próxima chamada vai estar no... vai estar ali no grupo, tá? Demorou. Beleza. Ok, galera, então a gente vai dar uma pausa aqui e a gente avança. Ah, vamos fazer o seguinte, ô Matheus, vamos fazer o seguinte, é... Deixa só o Gabriel complementar, aí na hora que o Gabriel acabar, a gente dá uma pausa e eu termino de completar meu raciocínio. Não, é o seguinte, só pra completar, mano, eu não concordo com essa questão aí do ajudante, do acompanhante, por causa disso, viu, mano? Aliás, termino de contar a minha experiência. No início, cara, eu até pensei que, ah, tem que ter um acompanhante ali, mas depois eu pensei bem, sei lá, mano, eu não vejo tanto necessidade, senão você tem que se virar, mano. Você tem que se virar. Às vezes é meio chato você depender de qual é o H é, mano. É, porque os caras querem o bagunçado ali, pá. Meio que tem gente que se sente na obrigação, né, mano? E, mano, você receber ajuda por obrigação não é legal, mano. Não sei vocês, mas, sei lá, mano, eu não curto não, mano. Os caras fazem meio que de qualquer jeito, putz, eu sou obrigado, pá. Não, mano, ajudar é porque gosta, tá ligado? A gente aqui, mano, a gente faz o canal aqui porque a gente gosta. A gente faz os episódios aqui porque a gente gosta. É uma parada voluntária, mas aqui a gente, quando os caras falam assim, pô, fiz isso aqui, deu certo aqui, obrigado. Mano, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Ver os caras elogiando aí nos comentários, ver os caras no nosso grupo de WhatsApp agradecendo a gente. é muito bom, mano. Então, tipo assim, voltando para a escola, para a gente se socializar melhor, para a gente conhecer melhor os nossos colegas e para eles nos conhecerem também, eu acho bom essa questão de não ter acompanhante e deixar para quem realmente necessita um pouco mais, mano. um autista, um deficiente, uma pessoa que tem deficiência intelectual, assim, mano. Também na minha escola tinha uma pessoa com deficiência intelectual. Concordo. Concordo. Ô, Matheus. Sim? Ô, Gabriel, você completou o raciocínio. Pode pausar aqui? Positivo. Pode, pode. Beleza. Ô, Matheus, dá uma pausa na gravação. A gente só vai trocar aqui o e a gente volta em uma minha... Eu vou terminar de contar a minha experiência com a escola. Pode ir, mano. Pausar gravação. Pode ir, mano. Pode, beleza. Vamos lá, então. Vou continuar aqui minha... Modo de fala é desligado. Estamos de volta aí. Pode ir, mano. Eu fui para uma escola regular também no ensino médio, né? Fui lá para o... Ô, Nicol. Para o Maurício. Maurício Murdio. Você colocou o Nicol para o meu xixi? Eu fui lá para o Maurício Murdio, né? Lá era uma escola também que tinha 40 alunos, 40, 45. Comecei minha... Comecei minha... Lá no primeiro ano, né? No primeiro ano... Na sala de uma amiga nossa. Inclusive, foi lá que eu conheci... Inclusive, foi lá que eu conheci a menina que... A menina que eu... Que eu gosto... Que eu... Foi lá que eu conheci a menina que eu... Gosto dela, né? Foi lá que eu conheci a menina que eu... Que eu... Aí tá. Aí no segundo bimestre, eu mudei de sala, fui para a sala do Bruno. E aí... E aí... Lá... Na... Na sala que eu... Que eu conheci essa menina que eu gosto dela... Vocês têm que ver... Quase ninguém ditava a matéria para o CIR. Quase ninguém. Eram poucas pessoas que ditavam. Aí tá. Aí eu fui para a sala do Bruno. Aí... Algumas pessoas também ditavam a matéria para mim. Sempre as mesmas. Mas já era alguma coisa. Tinha vezes que a pessoa não ditava também. Isso aí... Era comum de acontecer também. Mas eu consegui me adaptar bem. Bem mesmo. E aí eu fiz bastante... Várias amizades lá. Fiquei lá... No primeiro, no segundo, no terceiro ano. E aí eu ainda... Converso com algumas... Com algumas pessoas no WhatsApp. Inclusive... Aliás... Não converso tanto. Mas ainda tenho o WhatsApp da menina que eu gosto. Ainda que salvo... Nos meus contatos. Nos meus contatos. Tenho o contato de algumas pessoas da sala. Da sala que eu terminei no ensino médio. Tenho o contato de uma menina que eu conversei com ela. Quando eu fui fazer uma bendita de uma prova lá. Não sei se o Bruno não lembra. Que ainda estava na pandemia. Não, eu lembro. Cara, é o rei dos contatos, né? É o rei dos contatos. E aí eu acabei... Acabei de fazer aquela prova. Acabou o meu horário. Aí eu fui para a sala de recurso. Aí eu lembro que eu... Essa menina e a outra menina que era deficiente visual. Também é amiga nossa. A gente desceu lá para almoçar. Eu não almocei. Porque eu já tinha comido a mesma comida. Dez horas da manhã. Dez e dez. Dez e pouco da manhã. Eu não ia almoçar onze e meia. E aí eu fiquei conversando com ela. Fiquei conversando com ela. Essa menina que era deficiente visual. Tinha ido embora. E ele ficou nós dois lá. Eu e essa menina. A gente começou a conversar e tal. E aí depois eu desci com ela. Lá para a sala de recurso. Foi eu e ela para a sala de recurso. E ela foi para a sala dela. E aí eu peguei o contato dela. E aí a gente está conversando até hoje. E o resto é história. E aí foi uma experiência bem bacana. Eu confio que... É, desse jeito não tem como não ser mesmo, né, cara? É uma coisa... É, rapaz. Desse jeito não tem como ser uma... Eu ia falar nada não. Mas não teve jeito, né? É uma coisa totalmente atípica. Uma coisa totalmente diferente, né? Você saia de uma escola especial e ir para uma escola regular. Inclusive... A gente ensina também muda, né, cara? Lá também eu conheci... Ela foi minha amiga também, mas lá inclusive também eu conheci a namor... A namorada sua, né, rapaz? Não, não é a namorada não. Inclusive lá eu conheci a amiga da menina que eu gosto. Inclusive virou minha amiga. Ó! É, eu tenho contato dela também. Era da minha sala. Antes de eu ir para a sala do Brunão. Né? E aí quando eu fui para a sala do Brunão, ela ia lá me ver. Essa menina que eu vi, ela ia lá me ver. A amiga dela também ia lá me ver. As outras pessoas que eu conversava lá da sala que eu saí, também iam lá me ver. Uma menina falou... Uma menina falou até que eu estava bonito um dia lá. Ó! Ó! Olha aí, cara! E aí... Foi uma experiência bacana para mim. Não tem quando não sei mesmo, né? Só nas bolas de três, hein? É, inclusive... Na hora do recreio, os meninos desciam com a gente, né? Os meninos, ou então as moças que limpavam lá, né? Modo de fala é desligado. As meninas, ou os meninos, né? Subiam com a gente, ou então a moça da faxina. Mas teve um dia que essa menina que eu gosto dela desceu lá para me ver. Desceu lá para me dar um abraço e tal. E aí eu falei com ela. Ô! Ô moça! Você sobe comigo? Claro que eu me chamo ela de moça. Eu chamo ela pelo nome. Ela falou. Eu subo. Aí tá. Ela perguntou para a tia, né? Porque eles chamavam as moças lá de tia. É, eles normalmente chamam assim. Normal. Ela podia já subir comigo. Aí tá. Aí eu subi para a sala com ela. Aí deu um match, né, cara? Oi? Aí deu um match. Aí eu subi com ela e tal. Mas foi uma experiência bem bacana. Bem bacana. Você sair... Você sair de uma escola especial para ir para uma escola regular. É bem diferente. Bem diferente. No início você quer voltar muito, né? Para onde você estava, né? Porque você é acostumado ali, né? O São Rafael, né? É, eu confesso que no início eu também ia voltar. Mas eu queria voltar. Não, Gabriel. Eu queria voltar. Eu queria voltar. Não, mas você foi novo, né? Para o ensino regular. Eu e o Matheus não, mano. Eu e o Matheus, a gente já estava o quê? 14, 15 anos, mano. O início você tem um pouco de dificuldade, mas eu consegui me adaptar. É, tem, tem, tem. Mas eu tenho me adaptar de boa. Estumou mesmo. Inclusive, eu ainda tenho saudade da escola que eu terminei o ensino médio, né? Tinham alguns professores bacanas lá, próprias professoras de português. É, mano. Tem uns professores bacanas. Mas sempre lá... Sempre tem, né, mano? Os professores que salam. É, mas tem aqueles que estão mais interessados em ajudar. Aqueles que tem menos. Aqueles que até têm vontade, mas eles não sabem como ficam perdidos, tá ligado? Tem também. Sim, sim. O próprio professor de geografia do primeiro ano também era gente boa. O professor de matemática. A própria professora de história do primeiro ano também era rígida, mas era gente boa. A professora de sociologia que entrou lá também era muito gente boa, né? Eu gostava do jeitinho dela. Gente! Aquele jeitinho dela era... Ela era meio... Era meio biruta, mas era engraçado. É, cara, vocês falaram aí dessa questão de matemática, cara. É um grande desafio, né? Pra quem tá ali no ensino fundamental ali, em médio, né? A questão da matemática pro cego, né? Em escola... Sim. É uma das partes bem complicadas. Não, é gráfico pra tudo. Complicado mesmo. É complicado. É complicado mesmo. E aí os professores, eles faziam, né? Alguns gráficos adaptavam pra gente. O professor meu... Ele... É o que, ô, Bruno? Rapaz, no primeiro ano do ensino médio nosso fazia tudo em alto relevo lá, né? Adaptado. Agora, eu, no nono ano, pelo amor de Deus, o professor... Eles faziam, né, cara? No primeiro ano, eles faziam o gráfico adaptado ali pra nós, bonitinho, né? Sim, fazia. Agora, no nono ano, fiote, professor meu lá, tudo dele é... Ô, tem que esperar o ajudante chegar. Ah, não, tem professor que faz isso mesmo. Ah, a gente vai ter que ver aí. Aí complicava agora, mano. Realmente, voltando atrás, uma questão que o Matos falou de... Mas aí, rapaz, vocês estão me ouvindo ou tá... Sim, tá dando pra ouvir, mano. Ó, tá dando pra te ouvir. Tem hora que corta, Bruno, mas dá pra te ouvir. Achei que tivesse... Achei que tivesse com... Achei que tivesse dando lá, tem seu áudio aqui. Não, não. Mas, basicamente, voltando atrás de uma questão que o Matos falou. Fala, hein, mano. É o seguinte de... Modo de fala é... Modo de fala é falar. Também é bacana. Tem gráfico que os professores ajudam a gente a resolver... Seu microfone está desativado. Isso também é uma boa solução, tá ligado? Modo de fala é... Modo de fala é desligado. Modo de fala é desligado. Os professores podem auxiliar a gente, quando dá, né? Sim. Também tem essa opção. Agora, em questão de locomoção... Eu, na escola regular... Eu consegui ir pra todo lado, viu? Eu ia beber água no banheiro... Essas coisas eu fazia tudo sozinho. Tudo com independência. Até na hora de ir embora... Na hora de voltar no recreio, eu voltava junto com o pessoal. Não tinha esse negócio de voltar mais... De sair mais cedo pro recreio e voltar mais tarde pra sala de aula, não. Não. Era raro isso, né, Bruno? Raro. Às vezes a gente saia... Na escola regular aí, tu estudava. Ah, não, no Maurício. Isso acontecia sempre. Você tá doido agora? É, no Maurício. Na escola regular que eu... Que eu estudava, que eu tô falando com vocês. Aí não. Aí eu saia junto com a turma e voltava junto com a turma. Aham. São experiências bacanas, né? Tem os seus lados positivos, né? Mas tem os seus lados negativos também, né? Que é mais a questão... Sim. Mais a questão da ajuda. Se você vai ter alguma ajuda dos colegas ou dos professores, né? Verdade, mano. Verdade. Uma série de fatores, né? Então, é, vamos lá. Se mais alguém tem alguma coisa aí, se mais alguém tiver, só mandar a bala aí ou pode fechar. Você que sabe, mano. Se vocês tiverem mais alguma coisa aí... Ô, Bruno, você tem mais alguma coisa aí? É ou não? Não? Ô, Gabriel, você tem? Ah, mano. É o seguinte, né? Igual vocês falarem mesmo, né? Cara. É importante dizer que os nossos turmas mudam, né? Primeiro pro segundo ano. Então, a gente... No início, ele tem que passar pra aquela mesma história de conhecer os colegas ali. Mas depois a gente acostuma, né, cara? Os professores também, né? Os meninos falaram bem aí, né? É um desafio, né? E que desafio? Física, né? Química, então, né? Se fala, os moléculas e tal. Mas a gente conseguiu, né, mano? Tem escola que... Sobrevivemos a isso. Tem escola que ajuda bastante o aluno. Agora tem escola que não tá nem aí. Aí é complicado também. Mas é isso, pessoal. Um abraço a todos. Deixem nos comentários aí sugestão de tema pro nosso podcast, né? A gente já tá preparando algumas coisas aí. Deixem nos comentários aí, né? Tem hora que as ideias acabam. Então, manda aí nos comentários aí ou mesmo lá no nosso grupo, né? Pode mandar lá no nosso grupo mesmo lá, galera. Boa tarde, eu tô com a ideia. Manda lá no grupo mesmo, né? Quem tá lá no grupo, você que não tá lá... Quem tá lá no grupo, né? Quem não tá, entra. Entra aí. Você vai ser recepcionado na nossa sala de... Triagem, né? E aí a gente vai conversar, bater aquele papo, mandar as regras pra manter o grupo em controle. Te coloca no grupo principal. Mas é só você que quer entrar, viu, pessoal? Se não quiser entrar, deixa quem... É, se for pra bagunçar. Se for pra bagunçar também não é legal, né? É melhor que nem entre. Deixa quem quer entrar, pessoal. Se você quer entrar, beleza. A gente vai te receber lá. Nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Aí vocês mandam lá a sugestão lá. Mas é isso. Uma excelente semana a todos. E até semana que vem. Porque entrar pra bagunçar também não dá, né? Então, quem quiser entrar aí, a gente tá à disposição, né? E só antes de fechar, eu acho que a questão de amizade também, em escola regular, é uma coisa que você consegue fazer. É uma coisa que você consegue fazer também, viu? Muita gente chega do seu lado pra conversar, pra bater um papo, né? Isso aí é uma coisa positiva também. Então é isso, pessoal. Nós estamos fechando o... Desligar o microfone. Nós estamos fechando o nosso Manuscast, né? Obrigado a todos. Espero que tenha ficado um podcast bacana, né? E é isso, pessoal. Deixem sugestões aí pra gente. E é isso. Tamo junto, galera. É nóis. Fui. Valeu. Obrigado.